Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Vídeo de hoje, de novo, 99, dando continuidade ao projeto Tá aqui ó, vídeo de hoje nós vamos instalar a tampa do motor, a tampa do magneto ali Finalmente né, chegou a hora, o dono trouxe pra gente, finalmente trouxe a rabeta e a tampa que tava faltando Então, agora vamos continuar instalando ali, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer Porque eu vou ter que fazer uma gambiarra rapaziada, eu vou ter que fazer uma gambiarra porque o cara estragou o motor Estragou ali a rosca do motor e eu não consigo recuperar essa rosca, só embuchando ou soldando ali Enchendo de solda e furando de novo, um recurso que eu não tenho aqui, eu não tenho recurso nem pra soldar nem pra fazer rosca Então, eu vou fazer uma gambiarra ali que vocês vão ver, tá, vai ficar de qualidade também Vocês vão ver e vão acompanhar e vai ficar bom, beleza? Então, bora pro vídeo, antes, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E bora pro vídeo Rapaziada, acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda de perto Só tem duas rosca ruim aqui, tá, aqui são quatro parafusos As duas de baixo estão boas A daqui, o cara, saiu esse pedacinho aqui, ó, e o cara abriu a rosca pra uma rosca M8 E aqui é a mesma coisa, ó, só que aqui saiu um pedação bem enorme, ó, tá vendo? Saiu um pedação enorme e aqui é uma rosca M8, ó, esse parafuso eu coloquei aqui, tá, eu coloquei só pra testar qual a rosca eu quero Eu testei aqui com ele, depois mudei pra cá, é a mesma rosca os dois O que que eu vou fazer, rapaziada? Que eu tive essa ideia Vou pegar um parafuso desse, vou cortar a cabeça dele e vou emendar um parafuso É... de um quarto, aqui, certo? E aí eu coloco uma porquinha em cima, foi a ideia que eu tive, que eu acho que vai dar certo Eu vou tentar aqui, vamos ver Os de baixo tá prendendo normal, se os dois de cima prender, não precisa aquele aperto, né, só pra segurar Porque essas motos não tem óleo aqui nessa parte, então não precisa ter muito aperto, só tá seguro Tá certo? Se vocês quiserem saber como que eu tiro o vazamento do magneto aqui, ó, já tem uma dica ali Se vocês quiserem saber como que eu tiro o serviço incompleto, 30 likes nesse vídeo Eu gravo um vídeo mostrando como tirar o vazamento, beleza? Então, bora pro vídeo Vamos cortar isso aqui E dar continuidade, certo? Vou tirar a medida aqui Vou cortar quando tiver cortado, na medida certa Eu volto explicando pra vocês como eu cheguei na medida, beleza? Rapaziada Aqui, ó Fiz o que eu falei pra vocês, ó Certo? Como eu tinha falado, aqui tá faltando um pedacinho Ali dentro tá um arroz M8, que é o parafuso que eu cortei E aqui uma É uma rosca de um parafusinho É... eu não sei a rosca que é aqui, rapaziada Eu acho que é M6, tá? Mas é um parafuso de um quarto Só que em milímetro, né? Aproximadamente um quarto Aí eu coloco a porquinha ali e já era Só que ficou esse vãozinho aqui Por causa da solda E eu não vou gastar a solda, porque senão vai ficar fraco Então eu vou pegar a broca, vou abrir um pouquinho aqui a carcaça Vou tirar aqui, vocês vão ver que é bem pouca coisa, só pra chegar Tá? Eu coloquei um parafusinho ali embaixo Tá? Lá embaixo, ó Aqui fizeram uma cagada de soldar o câmbio Tá? E não... a gente não vai mexer Porque não tá na parte do nosso serviço Tá? E aqui embaixo já vai o parafuso normal Porém Aqui, rapaziada, ó Aqui é o problema maior Aqui tá gastado bastante, tal Só que Se eu colocar um prisioneiro igual eu fiz aqui Se eu colocar aqui Eu não consigo encaixar a tampa Porque ela não pega aqui, tá? Eu tentei já Eu coloquei esse daqui Eu tinha colocado ele aqui primeiro Eu tentei encaixar Não encaixa por causa daqui Por causa do câmbio A tampa não encaixa com o prisioneiro ali Tem que ser um parafuso Só que se eu abrir aqui Pra pegar um parafuso M8 Fica muito fino essa parede Então Eu posso ou embuxar aqui Mas não dá mais Por causa de ter quebrado Foca Por causa de ter quebrado Não dá pra embuxar E Não posso furar também Põe um parafuso grande O que teria que fazer? Soldar e furar de novo E fazer a rosca Então A gente vai prender só com três parafusos Um aqui Um no canto E um embaixo Já fica suficiente também Fica firme Porque essa tampa Ela é só pra tampar aqui Não tem nada nela E o daqui vai ficar solto Sem nada Vamos ver Eu já andei na minha moto Assim sem Nunca caiu Nunca deu nada Aqui a gente não tem como Recuperar A circunstância Aqui não deixa a gente Fazer um serviço certo Porque A gente não tem recurso Pra soldar alumínio É muito caro As coisas aqui E a nossa cidade Também tem pouca gente Faz o serviço O que faz É um absurdo de cara Então não compensa Tá certo? Então A gambiarra aqui deu certo Vou tirar pra mostrar pra vocês Embaixo é os dois Desse parafuso normal Só aqui que vai ficar sem Beleza? Vou tirar e já mostro Rapaziada aí ó Tirei a tampa Tá vendo aqui ó Só ficou Esse coisinha da solda Aqui segurando Que não deixa a tampa Encostar Então eu vou abrir um pouquinho Com a furadeira Tá vendo? Vai dar dois milímetros De profundidade só Bem pouquinho Não vai afetar em nada Só pra encostar ali E o resto vai ficar Dejeito que tá Beleza? Vou abrir ali E vou voltar já mostrando Pra vocês finalizada a tampa Tá? Não tem muita necessidade De ficar mostrando o serviço Porque é uma coisa simples Só pegar a furadeira Aí rapaziada Já abri aqui ó Bem pouquinho Tá? E a mesma medida Que eu abri aqui É o que eu precisava abrir Pra passar o parafuso aqui Então eu vi que não ia ficar Muito fino Ali ó E eu abri Tá certo? Então a gente vai Colocar um parafuso ali Tá? Agora só parafusar Ela no lugar E eu já mostro Pra vocês Pronta Aí rapaziada Aqui ficou uma pontinha Sobrando o parafuso Mas eu vou deixar assim mesmo Tá? Não atrapalha É... Aqui Consegui colocar o parafuso Aqui rapaziada Ficou mais ou menos A grossura de uma porca De rosca aqui pra dentro Então ele firma bem Tá? Só vai ficar aparecendo a rosca aqui Tá? Isso aí se a gente quiser Tá? Não é necessário Mas se quiser dá pra passar Uma massinha ali E disfarçar E já era Pinto o motor e acabou Aqui a mesma coisa Tá? E a tampa ficou firme Tá? Igual a original Bem firme E é isso aí Aqui vai uma juntinha Tá rapaziada? Uma junta Original tem uma junta aqui Tá? Aqui tá sem Mas vai uma juntinha aqui Mas esse motor não tem Não sai óleo pra esse lado Então não tem muita necessidade Então é isso aí rapaziada O que vocês acharam Vou mostrar pra vocês Os parafusos que tava aqui Tá? Que a pessoa mandou Tá? Pera aí Aqui rapaziada Tinha dois parafusos desse Olha o tamanho do parafuso Tá? Por causa do tamanho do motor inteiro Tava passado aqui Ó a pessoa rosqueou lá no fundo Sorrindo de baixo Tá? Rosqueou até lá no fundo Travou e a pessoa chegou a porca E deixou o parafuso sobrando Assim ó Desse jeito aqui Chegou a porca Encostou ali E deixou o parafuso sobrando Nem pra cortar o parafuso E colocar do jeito certo Tava assim Os dois Mas agora Deu uma melhorada boa Só dar uma lavada Tá? Isso aqui tem Tá? Não é tipo terra Ele é Foi pintado E grudou na tinta Isso aqui Eu tentei lavar Mas não sai Só se a gente lixar Pra sair Tá? Não sai lavando Então por isso que tá encardido Assim Mas tá firme agora Beleza? Então é isso aí Então rapaziada Esse foi o videozão Se você gostou Deixe muito seu like A tampinha ficou top Ali ó Bem presa Bem firme Tá aí ó Firme Não sai É o que deu pra fazer Porque não tinha como Recuperar aquela rosca ali Sem fazer solda Tá? E hoje eu queria Colocar essa rabeta Aqui também No vídeo já Também pra aproveitar Mostrar pra vocês De uma vez Porém tá faltando aqui O suporte da rabeta Então eu não vou conseguir Colocar hoje Então o vídeo vai ficando Por aqui Apenas essa Gambiarra Da tampa ali Do Magneto E é isso aí Tá? E a moto já tá na reta final Eu já comecei A parte elétrica Da moto Já gravei um pedaço Pra vocês Mas eu tive que parar Porque tá faltando Algumas peças Tá? Eu vou trocar Essas setas E tá faltando peça ali Então a gente vai ter que Fazer outro dia A parte elétrica Mas eu já comecei A gravar pra vocês A parte elétrica Agora que eu terminei a tampa E vai ser assim A gente vai terminar Essa moto Logo logo Mas uns dois ou três vídeos Tá acabando Beleza? Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Beleza? Fui Tchau 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 Tchau